Planta cheia de pulgões e agora o que eu faço? Calma que eu vou te ajudar. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma e esse é o Mundo Agro, o canal que traz novidades a cada vídeo novo e te ensina tudo sobre plantas sem enrolação. E antes de começar o vídeo de hoje eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo, um ano cheio de realizações e alegrias e que possamos estar juntos aprendendo com o mundo agro ao longo de 2024. Feliz ano novo! Se você acabou de chegar no canal, inscreva-se e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você também pode ajudar o Mundo Agro a crescer e para isso basta deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Se é ano novo, não poderia deixar de ter novidade aqui no Mundo Agro. Por isso hoje nós temos o primeiro episódio do novo quadro A Agrônoma Responde. Nesse quadro eu vou selecionar alguma dúvida que eu recebi aqui pelo YouTube e responder ao longo do vídeo. Então fique atento, participe, mande sua dúvida nos comentários dos vídeos, porque a qualquer momento eu posso selecionar a sua pergunta. Além disso, é muito importante que você interaja através dos comentários, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outra pessoa. Assim a gente consegue ajudar mais pessoas. E no Agrônoma Responde de hoje eu vou responder a dúvida da Maria Helena e ela diz o seguinte. Ótimo seu trabalho, Alessandra. Você tem alguma dica natural para tirar os pulgões das plantas? Estou com esse problema no meu jardim. Muito obrigada, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Maria Helena. Obrigada pelo carinho e por mandar a sua dúvida. A Maria Helena está com dificuldade para acabar com os pulgões. E esse é um problema recorrente para quem tem jardim ou uma horta em casa. Os pulgões são insetos bem pequenos. Geralmente eles ficam escondidos na parte de baixo das folhas. Mas quando a infestação já está muito avançada, eles podem tomar conta da planta inteira. Eles podem ser de diversas cores. Tem pulgão preto, amarelo, cinza, verde. Tem muita gente que chama esses insetos de piolho. Ah, minha couve está cheia de piolho, minha horta está infestada de piolho. Pois bem, esses são os famosos pulgões. E o que eles fazem? Eles sugam a seiva elaborada da planta. Aquela seiva que está ali dentro distribuindo todos os nutrientes para todas as partes da planta. Por isso a gente tem que acabar com esses insetos o quanto antes. Porque senão a planta vai ficando fraca, doente e pode acabar morrendo. E como a Maria Helena pediu dicas de produtos naturais, a primeira dica que eu dou é utilizar o óleo de nin. O nin é uma planta que tem propriedades inseticidas. E esse óleo é um produto natural, que pode ser utilizado inclusive em plantios orgânicos. Esse óleo é encontrado facilmente em casas agrícolas, em diferentes tamanhos e com preços variados. Você pode encontrar o óleo de nin já pronto para aplicação ou na forma concentrada. Nesse caso, basta diluir em água conforme manda a embalagem. Outra dica bem prática e simples é utilizar detergente neutro. Esse detergente aí que você tem na cozinha mesmo. Mas tem que ser o detergente neutro. Para isso, basta diluir de duas a três colheres de sopa de detergente para um litro de água. Depois é só borrifar a planta por completo. Lembrando que tanto para o detergente quanto para o óleo de nin, a aplicação tem que ser feita no final do dia, quando não tem sol mais batendo diretamente nas plantas, para não correr o risco de queimar as folhas. E além dessas duas receitas, você também pode utilizar a cauda de fungo, que a gente já encontra pronto nas casas agrícolas. Também é uma ótima receita de produto natural para controlar os pulgões. Mas o mais importante de tudo quando se trata desses insetos é a vigilância. A gente precisa estar sempre de olho porque assim que eles aparecerem, a gente precisa agir antes deles tomarem conta das nossas plantinhas. Assim fica muito mais fácil de controlar. Se você tem alguma dúvida ou está com alguma dificuldade na hora de cuidar das verdinhas, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou te ajudar. Quem sabe a sua dúvida não vira o tema do próximo A Agrônoma Responde. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo com o mundo agro a cada vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo e fique ligado porque eu te espero no próximo Mundo Agro. E aí E aí Se inscreva no canal.